Sabe por que eu estou com esse papel dobrado na mão aqui? Porque esse papel aqui está o preço do produto que você vai comprar aqui na Brilhante Imóveis, mas eu vou revelar o preço para você só depois. Primeiro eu quero que você observe comigo esse rack, olha só gente a espessura, olha que bacana. E aqui ó, essa porta ela desliza facilmente em todas as três partes aqui do rack, muito bacana, um excelente imóvel para você ter aí na sua casa. E agora eu vou fazer que nem o Silvio Santos, vou revelar para você o preço, porque gente, é muito pequeno, observa isso aqui ó, só gente, só 10 vezes de 39 reais. Fica muito fácil para você ter seu rack aqui com a Brilhante Imóveis, lembrando que são três endereços e tem imóveis planejados para você também.